Salve rapaziada gremista, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Amortal e nesse vídeo eu falo um pouco mais do desmanche que pode acontecer no Grêmio nas próximas semanas eu falo até em agosto algumas dispensas podem acontecer no Tricolor Gaúcho foi o que eu fiquei sabendo te convido a ficar até o final do vídeo para entender o que pode acontecer no Tricolor Gaúcho já te convido a se inscrever é muito importante a tua inscrição vocês vão me dar uma baita moral a cada inscrito que entrar aqui no canal eu fico muito feliz e é muito importante também o seu comentário em relação a esses jogadores que podem sair do Tricolor fechado? gente, vocês lembram da manifestação que teve até agora uns dois dias atrás cobrar até o Leonardo Gomes que estava até dois anos sem jogar mas treina com bola, faz tudo certinho nem ele escapou das críticas até chutaram o carro dele a torcida está impaciente e com toda razão e nessa reunião que teve com três torcedores do Grêmio Marcos Herman, presidente Romildo Bozoi Jr. e o Thiago Nunes foi exigido a saída de Luiz Fernando ou pelo menos tentaram pedir para o Luiz Fernando sair do time a torcida do Grêmio quer que o Grêmio ponha os mais jovens a jogar porque entende que esses jogadores mais novos são melhores do que alguns titulares eu posso dar exemplo do Luiz Fernando por mais que ele seja novo cara, o Léo Chu é melhor o Léo Chu é melhor, para mim talvez até o Léo Pereira é melhor que ele e eu não entendo esse contrato que o Grêmio fez com ele o Grêmio pagou dois milhões para esse jogador e não está rendendo nada aqui no Grêmio infelizmente a torcida exige o mais rápido possível que ele saia mas ele tem contrato até o final de 2021 com o Grêmio 31 de dezembro se o Grêmio romper com ele, seja para agora ou em agosto o Grêmio terá sim que pagar o restante do contrato então não é bem assim liberar esse jogador outro jogador também que é muito bom mas foi contestado pelas informações que eu tenho, pelo que me falaram foi o Diego Souza a torcida quer que o Ricardinho seja o titular e pelas informações que a gente está tendo o Grêmio de domingo vai ser diferente contra o jogo do Atlético-Coeniense vai ser o Grêmio diferente que atuou contra o Juventude a gente pode não ter Diego Souza na frente como titular e também o Rafinha isso foi exigido eles querem de imediato que o Diego Souza saia do time para a entrada de Ricardinho por que eles querem o Ricardinho titular? cara, o Ricardinho, ele sai mais da área ele consegue dar o bote ele consegue fazer mais pressão alta aquele esquema que o Grêmio quer apertar essa ideia de bola com o Diego Souza às vezes não dá o Diego cansa então o Ricardinho faz muito bem essa função ele consegue puxar a marcação consegue sair muito bem na área sair muito bem da área e também tem muito mais velocidade então é esse o recurso do Ricardinho e outra coisa, ele tem fora do gol mas a torcida também exigiu essa possibilidade do Diego Souza sair para a entrada do Ricardinho outro cara também que provavelmente vai sair do time é o medalhão Rafinha por mais que ele ganhe 450 mil reais a torcida também questionou o porquê o Wanderson não é o titular sendo que quando a gente tem o Wanderson de titular o Grêmio ganha mais marcação o Grêmio ganha mais profundidade o Rafinha não é o maior jogador mas o problema é que a gente está barrando um jogador de qualidade para o Rafinha jogar e isso não pode acontecer eu estou com a torcida nesse quesito Rafinha não pode ser titular ele é um bom jogador mas assim, de jogador brigão e velho a gente está cheio no elenco a média de idade hoje no Grêmio, gente é 33 anos o Grêmio envelheceu demais aí tu deixa um guri um lateral direito que hoje no mercado, entre aspas não tem para deixar o Rafinha titular é um pecado e essa foi uma das coisas que foi exigida da torcida do Grêmio a saída de Rafinha e também a entrada de Wanderson outro cara também que nem joga mais é o Paulo Vitor Paulo Vitor e Vitor Ferraz exigiram que saia do Grêmio o mais rápido possível cara, só para vocês terem uma ideia entre Paulo Vitor e Vitor Ferraz tem 800 mil mensais vocês tem noção disso? e os caras nem jogam os caras nem jogam mais, gente 800 mil mensais esses 800 mil a gente conseguia pagar um meio campista um camiseta 10 um armador que a gente precisa para o elenco só entre Vitor Ferraz e Paulo Vitor outro cara também que foi um pouco contestado só que foi contestado de uma maneira diferente foi o Pinares questionaram por que que ele não recebe oportunidade o por que que ele não recebe oportunidade e por que que ele não joga na posição dele por mais que a posição dele seja perto do Douglas Costa ali como um atacante lá do direito ou até pelo meio ele consegue fazer essa função provavelmente quando o Pinares voltar da seleção do Chile ele vai receber inúmeras oportunidades eu digo até como titular até o Grêmio contratar o meio campista mas isso pode ocorrer eu não sei se o Pinares vai embora mas ele já demonstrou em várias ocasiões o desgosto que ele está tendo porque pô Jean-Pierre é titular e o Pinares 10 da seleção do Chile então assim é uma coisa que só acontece só no Grêmio é isso aí gurizada é isso aí que a torcida do Grêmio exigiu algumas mudanças podem ocorrer já para o jogo de domingo contra o Atlético Goianiense Ricardinho e Vanderson exigiram que eles sejam os titulares o mais rápido possível do Grêmio beleza? se gostaram do vídeo deixa teu like e te escreve é muito importante a sua participação e deixa o seu comentário beleza nação? fui! e aí e aí e aí